Começa agora na sua TV. Programa Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento da Pevel. Emoção em movimento. FriSom Estética e Fitness. Beleza e qualidade de vida em um só lugar. No Gonzaga, em Santos. Clínica Multimagem. Alta tecnologia em imagem. E Micro Help Informática. Computadores. Soluções em automação comercial e CFTV Digital. Assistência técnica. O programa Alta Qualidade começa a partir de agora. Olá, meus amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo. Estamos começando a partir de agora o nosso programa Alta Qualidade. A edição semanal que você acompanha com lançamentos, festas, coberturas, o que há de novo. O Alta Qualidade mostra pra você. A todos que nos acompanham, todo o litoral de São Paulo, desde Bertioga até Peruíbe, as nove cidades que acompanham a Baixada Santista, agradecemos essa grande audiência. E você vai saber agora, na voz da Adriana Lima, quais são as notícias, as reportagens do programa de hoje. Boa semana pra você, Adriana. Boa semana pra você também, Cláudio Barazal. O nosso programa Alta Qualidade de hoje está cheio de novidades. Tem a presença do nosso médico do Alta Qualidade, Dr. Clemente, respondendo as perguntas dos telespectadores sobre a importância da ultrassonografia. E direto de São Vicente, a inauguração da Afrodite Cosméticos. Uma loja com produtos para beleza, com um espaço que vai deixar você muito mais bonita. Não perca. Tudo isso e muito mais neste programa que é feito especialmente pra você. Porque tudo na vida tem que ter alta qualidade. E segue com você, Cláudio Barazal. É isso mesmo, Adriana Lima. Tudo na vida tem que ter alta qualidade. O nosso programa já está no ar pra todo o litoral de São Paulo. Olá, Cláudio Barazal, Adriana, amigos do programa Alta Qualidade. Quero agradecer o convite para responder as perguntas dos nossos telespectadores. Quero aproveitar para pedir para que você nos envie perguntas por e-mail contato arroba programaaltaqualidade.com.br. A Sandra de Carvalho, da Vila Nova, em Cubatão, quer saber quais são os usos da ultrassonografia. Ultrassonografia tem uma variedade de utilização. Para ver partes moles do corpo, qualquer tipo de órgão, então fígado, baço, pâncreas, rim. Para ver cérebro também, criança, analisar se está grávida ou não. Ela só não é muito adequada para osso. A não ser que tenha um cisto ósseo, mas excetuando o osso, ela pode ser utilizada para qualquer região. O Cícero de Almeida, do Centro de Itanhaém, quer saber o que significa Doppler. É algum instrumento, doutor? Cícero, obrigado pela pergunta. O Doppler a gente usa para ver vasos. É muito usado, por exemplo, para pernas, ver se tem varizes ou não. Mas também pode ser usada para verificar se um tumor tem características benignas ou malignas. Coloca esse Doppler, ele bate no vaso e vai mostrar o fluxo de sangue que tem dentro de cada vaso. Pela quantificação dos vasos, você consegue caracterizá-la como benigna ou maligna. A Maria dos Santos, do Paquetá, em Santos, pergunta Há alguma situação em que uma pessoa não possa fazer uma ultrassonografia ou ecografia com Doppler? Olha, o Doppler não tem contraindicação. Pode ser numa gestação, pode ser para verificar se tem varizes ou não, Pode verificar se tem um aneurisma local na perna, no abdômen. E também você pode usar para detectar se um tumor é benigno ou maligno. A Helena Viana, da Vila São Jorge, em São Vicente, pergunta O que é ultrassonografia ocular e quais os seus riscos? Ultrassonografia ocular é a mesma ultrassonografia que você faz no abdômen ou na grávida. É o mesmo aparelho que se usa para os demais, apenas com a sondinha de uma alta frequência. O que você consegue ver no olho? Se está descolado, por exemplo, a retina, se tem um tumor ali. É um método muito bom, é como triagem, é um método excelente. A Maria Gomes, da Cidade Náutica, em São Vicente, tem uma dúvida. Quanto tempo eu tenho que ficar sem relação sexual antes do ultrasson? Bom, vamos desmistificar esse assunto. O aparelho de ultrassom só vê coisas grandes. O espermatozoide é microscópico, então não vai dar para saber que você teve relação. É um mito isso, que não pode ter relação antes de qualquer tipo de exame ultrassonográfica. Meu abraço ao Claudinho, à Adriana, agradecer pelo convite, mandar um beijo especial pelos nossos telespectadores e pedir para continuar nos brindando com suas perguntas no e-mail contato arroba programaaltaqualidade.com.br. Fiquem com Deus. São dois anos do programa Alta Qualidade. A vocês que vêm, ao Claudio Barazal e a todos do programa Alta Qualidade, parabéns a você, muitas felicidades e eternos anos de vida. Claudio Barazal, ao programa Alta Qualidade, tem o grande prazer de trazer pela primeira vez a grande madeireira São Vicente. Ela que tem total credibilidade e qualidade no seu atendimento em São Vicente e está também em novo endereço aqui na Praia Grande. Eu estou ao lado da Graziele e também do Flávio. Eles vão falar tudo sobre essa madeireira que atende a todo tipo de construção civil, não é isso, Flávio? Isso, nós temos madeira para construção civil desde o alicerce até o final da sua obra. E aqui a gente encontra também as promoções da semana que você estava me contando, começando com batente, não é isso, Flávio? Tenho batente Itauaria a R$ 54,00 o jogo. Eu tenho telha de amianto R$ 2,44,00 para o R$ 1,10,00 a R$ 26,90,00. Telha romana da Barro Belo, R$ 1,09,00 a unidade. E tábua de pinos com 3 metros, R$ 10,98 cada uma. Tudo isso com total qualidade no atendimento para você. Eles ainda aceitam Construcar, Visa, Mastercar, a forma de pagamento com certeza é bem facilitada. Então atenção você que trabalha na construção civil, tem a sua construtora, você que é arquiteto, você que é engenheiro, venha correndo para a madeireira São Vicente porque aqui você tem qualidade no atendimento e muitas promoções especiais, principalmente nessa semana. Agora quem vai falar o endereço e o telefone é a Graziele aqui de Praia Grande, não é isso, Graziele? É na Ministro Marcos Freire, número 360, telefone 3495-3352. Cláudio Barazal é a sédica especial do Programa Alta Qualidade, direto de Praia Grande, aqui na Madeireira, São Vicente. Olá Cláudio Barazal, amigos do Programa Alta Qualidade, sejam bem-vindos à Solução Audio e Vídeo. Solução Audio e Vídeo Solução Audio e Vídeo, uma empresa especializada no segmento de home theater, automação residencial, mas fique tranquilo meu amigo telespectador, aqui nós temos home theater para todos os bolsos. Eu quero chamar sua atenção para uma qualidade de som. Hoje não basta comprar um simples alto-falante. Nós somos representantes da marca Wave, são caixas acústicas hoje de Kevlar, fibra de carbono, nós temos Twitter de seda. Você vai ter a oportunidade de sentir a qualidade de som como se você estivesse dentro do filme. E para você, meu amigo, um cliente mais exigente, nós temos tudo isso que foi dito controlado através de um iPhone, de um iPad, de um celular com sistema Android ou até mesmo de um desktop. Para você que quer mais informações a respeito desta tecnologia que foi apresentada aqui no Alta Qualidade, estamos na Rua Goiás, número 91, telefone 3877-7723, site soluçãoaudivídeo.com.br. Claudio Barazal e amigos do Programa Alta Qualidade, obrigado e até a próxima. E o Programa Alta Qualidade dá uma excelente dica gastronômica a partir de agora. Boqueirão Express Grill, um restaurante delicioso onde você almoça com toda a higiene que você merece, carinho e é claro, refeições deliciosas. No almoço por quilo, de segunda a domingo, você tem um horário super estendido, das 11 da manhã até as 4 horas da tarde. Além disso, são mais de 100 opções entre pratos quentes e frios e uma grande variedade de saladas para todos os gostos. Além disso, você encontra quartas e sábados a deliciosa feijoada com todos os seus pertences e acompanhamentos. E o buffet tradicional também nesses dias. Sexta-feira é dia de frutos do mar, com peixes nobres e até o delicioso bacalhau. Tudo preparado com muito carinho para você. Além disso, você encontra um espaço especial com carnes grelhadas. São vários tipos de carnes preparadas aqui, no momento em que você pede e na sua frente. Tudo feito do jeitinho que você gosta e no ponto que você aprecia a sua carne. Além disso, tem uma grande variedade também de deliciosas sobremesas de dar água na boca. Suco preparado no momento em que você pede, tudo muito fresquinho. Todos os tipos de bebidas e refrigerantes você também encontra aqui. E o melhor, é comodidade para você. Eles aceitam todos os tipos de tickets e também cartões. Então aproveite. Boqueirão Express Grill traz para você a maior variedade da Baixada Santista com qualidade e o excelente tempero que você merece. Anote o endereço. Rua Lobo Viana, número 89, em Santos, bem próximo ao supercentro do Boqueirão. O telefone é o 3224-3431. Boqueirão Express Grill. A dica especial do programa Alta Qualidade de dar água na boca. Amigos ligados aí na litoral do programa Alta Qualidade, aqui o Rogério Flauzino do Jota Quest, mandando um abraço para todo mundo. Vamos que vamos, na moral. Hyundai da Pevel, estamos aqui em Praia Grande. Você assiste no programa Alta Qualidade o grande sucesso de vendas aqui da Hyundai, que é o HB20 na versão hatch. Um compacto esportivo, né, Blaia? Que é um sucesso de vendas vencedor de nove prêmios. Para nós que trabalhamos, vendemos o carro, é uma grande satisfação. Ele tem cinco anos de garantia, sem limite de quilometragem. Ele vem completo, desde 1.0 ele já vem de série ar, direção, ar bag duplo e computador de bordo. Nossa, que maravilha. Você encontra também o HB20X, que é a versão crossover. Para você que gosta aí de aventuras, que tem o percurso de terrenos acidentados, ele tem a suspensão um pouco mais robusta, mais elevada. Também é uma excelente opção para você para o final de semana. Agora, para toda a família, a gente encontra o HB20S. É o sedã. O sedã. Ele tem na versão 1.0 ou no 1.6. Na versão 1.0 é a partir de R$ 38,995. É um carro muito barato. Já vem ar, direção, ar bag, som com controle no volante, bluetooth, vidros elétricos, trava elétrica nas quatro portas. E um porta-mala de 450 litros de capacidade. Para quem precisa de um porta-mala grande, esse é o carro. Quero que você venha aqui, faça um test drive. Vai conversar com a nossa equipe. Você vai ver que tudo que nós temos para oferecer é muito em conta. E tem test drive para você do HB20HAT, do HB20X e também do HB20S. É só você agendar, tanto em Santos como aqui na Praia Grande. São dois endereços, né, Blaya? Isso, em Santos é a Carvalho de Mendonça, 297. E aqui na Praia Grande, Presidente Kennedy, 2960. O nosso telefone é 3473-8305. Mais informações você obtém também através do site dapevel.com.br. Um ano de sucesso no Brasil. Hyundai Dapevel. O amor quando vem, não tem dia nem hora. Chega sempre do nada. Chega querendo ficar. É como eu e você. Eu e você. Da Pevel. HB. Tudo junto. Misturado. Eu e você. Da Pevel. Cláudio Barazal, agora vamos falar sobre automação comercial. Por isso eu vim até a Micro Help Informática aqui na rua Euclides da Cunha, número 198, na Pompeia, em Santos. O André Torreze tem tudo em automação comercial. André, final de ano está chegando, alta temporada está chegando. O micro empresário, o médio empresário, o grande empresário precisa de uma automatização comercial, não é isso? Exatamente, é hora de você parar e pensar no seu comércio. A automação não é simplesmente um custo para o seu negócio. Ela vai gerar mais recursos para você faturar mais e estar mais organizado para essa temporada. Atender melhor o cliente. Exatamente, então nós temos sistemas, equipamentos que você possa agilizar o atendimento e também aumentar o seu faturamento. Além disso, fazer toda a gestão de estoque, o que você precisa comprar, o que não precisa, não é isso, André? Exatamente, Adriana, nós temos uma equipe especializada, consultores comerciais e técnicos para levar o melhor para os nossos clientes. E aqui você encontra todo tipo de equipamento também, além dos softwares, tudo em impressoras fiscais, não fiscais, térmicas. Exato, lembrando que nós somos autorizados, Mr. Chef, para a área gastronômica, é o melhor software de restaurante no Brasil, WBA informática para o software de gestão. As melhores marcas do mercado estão aqui. No Gonzaga, meu querido da Cunha, 198 e lá no centro, na loja interativa, na Martinha Afonso, 57. E o telefone? 3257-8080. Ou acesse microhelp.com.br. Mais informações também através do Face, facebook.com.br microhelp.santos. Aproveite e participe da promoção especial desse mês, Micro Help Informática. Um beijão para todos vocês que estão aqui assistindo Alta Qualidade. Beijo, gente! Claudio Barazal, é um grande prazer estar de volta aqui com o programa Alta Qualidade no Hotel e Center Lopes. Estou ao lado do seu Lopes, ele que vai falar um pouquinho para a gente sobre empreendedorismo e sobre novidades. O Hotel Center Lopes, todo mundo já conhece, é um hotel muito procurado pelas pessoas que vêm até o Polo Industrial. E a gente está notando aqui uma amplitude também. O senhor está sempre empreendendo, sempre ampliando as suas instalações. Inclusive, temos aí novas instalações também e até uma academia para divertir ainda mais o seu cliente, não é isso, seu Lopes? Sim, sim, é uma verdade. Nós ampliamos aqui o nosso café da manhã e fizemos aqui uma academia que é gratuitamente aqui ofertada a todos os nossos clientes. Você tem o café da manhã, você tem a sua academia, você tem a sua área de lazer, tudo num só lugar, né, seu Lopes? Para se sentir em casa realmente. E eu noto um grande zelo, seu Lopes, pela decoração. Cada apartamento tem uma decoração diferenciada, inclusive decorações aí idealizadas pelo senhor, não é isso? Sim, eu faço, isto aqui faz parte da minha vida. Desde manhã até à noite eu me encontro aqui assim, corrigindo, atendendo, conversando com meus clientes. É realmente uma extensão da sua casa, onde você vem para fazer os seus negócios aqui no Polo Industrial, traz a sua família no final de semana e com certeza você vai ser muito bem atendido. Então passe para o pessoal o endereço e o telefone para informações. Aqui é a Rua Embaixador Pedro de Toledo, 477-3372-6204 e 3372-6206. Então aproveite, você quer visitar o Polo Industrial, precisa vir a Cubatão, venha conhecer o Hotel e o Center Lopes. Interprate, Interprate, prateleiras projetadas para você, harmonizando o seu espaço. Interprate, praticidade com seu jeito de viver. Interprate, Interprate, modernidade e bom gosto para você. Interprate, a loja das prateleiras. Pedro Lessa, 1665, telefone 327-1244. Interprate. Realmente surpreendente é o custo-benefício que a Cherry Autoasa traz para você. Por isso, é estoque na loja de Santos com o Carlão, ele é o gerente da loja e tem novidades para você. O Tiggo já era um carro super vendido, né Carlão? Porque é um carro super procurado. Agora, o novo Tiggo, que já está aqui à pronta entrega, tem ainda mais itens de série, não é isso? Exatamente, esse carro é um espetáculo, né? Motorização 2.0 e a Cherry agora trouxe um pouquinho mais de inovação no carro. Luz diurna, no próprio espelho retrovisor temos um cristal líquido que vai te informar altímetro, barômetro, bússola. O carro vem com controle de som no volante e também agora com sensor de ré. Olha que maravilha, com sensor de ré tudo isso. Esse carro completinho está sim ao seu alcance e está aqui na Cherry Autoasa. Além do novo Tiggo, que a gente pode fazer no test drive, a gente encontra também outros modelos que estão na promoção, não é isso? Exatamente, né? Nós estamos vendendo dois modelos da Cherry em promoção com preço espetacular. Claro, é o Cherry QQ e o Cellar. O QQ que é um compacto super espaçoso e o Cellar que é um sedã luxuoso. Então você tem que vir conhecer. O preço a gente não vai te falar não, vai fazer suspense, que é para você vir até a Cherry Autoasa e perguntar para o Carlão qual o preço e qual a promoção desses dois carros ainda este mês aqui na Cherry Autoasa. Então aproveite, qual o endereço, Carlão? Rua Senador Feijó, 629, telefone 3202-7272. Você pode também acessar o site autoasa.com.br e você pode agendar o seu test drive nos modelos aqui da Cherry Autoasa. Faça um excelente negócio, Cherry Autoasa é surpreendente. É isso aí. Você acabou de acompanhar os nossos parceiros, anunciantes, patrocinadores do programa Alta Qualidade que estão fazendo dessa edição semanal o grande sucesso em TV aberto. Nosso muito obrigado a todos. E agora Claudinho, vamos para São Vicente na inauguração da Afrodite Cosméticos e Perfumaria. Claudinho Barazal, uma noite muito agradável aqui em São Vicente. Eu estou ao lado de um casal de empresários que tiveram uma grande ideia e por isso fazem um grande sucesso. Eu estou ao lado da Claudinho Andrade e do Paulo Andrade, empresários aqui da região, que tem uma loja linda. Afrodite, Perfumaria e Cosméticos. Esse sucesso enorme que está acontecendo nessa noite se deve à amizade que vocês têm e, é claro, produtos de qualidade também unindo útil ao agradável, não é isso, Cláudia? Sem dúvida, Adriana. A gente está querendo trazer as pessoas aqui do Centro de São Vicente também que venham conhecer a gente, venham nos prestigiar e trazendo um pouquinho de cada coisa, né? Para a mulher, já que é a beleza da mulher, se torne mais bela ainda. Então, que venham conhecer a gente, venham nos prestigiar. Temos a parte de gourmet também, espaço gourmet, onde vai poder tomar um cafezinho, bater um papo. Em breve também vamos estar trabalhando com um salão de beleza também. Com certeza uma noite muito animada, viu, Cláudia? Mais animadas ficaram ainda as suas clientes, porque aqui a gente encontra tudo mesmo. Eu estava dando uma olhadinha aqui nos produtos, são produtos de qualidade, produtos nacionais, importados. Então, o que a mulher pensar em fazer aquele tratamento capilar, né? Fazer um cabelo, a mão, no salão, também ter o produto para fazer a manutenção em casa é muito importante. Muito importante, é. A mulher vai entrar aqui linda e vai sair daqui maravilhosa, com certeza. Vai ter uma afrodite. Com certeza, não tenho dúvida disso. E o Paulo Andrade está aqui juntinho com a sua esposa, trazendo esse salão maravilhoso. Salão, perfumaria e cosmético, tudo junto. Agora fala para mim, eu sei que a Cláudia estava me contando aqui em off, que a ideia do nome, a Afrodite, um nome lindo, surgiu de você. Pensando, né, num sonho que ela queria, sempre quis ter um espaço para encontrar com amigas, para se sentar. E aí nada mais útil que juntar ao agradável, né? Aí decidimos montar um espaço e eu falei, bom, por que não colocar a Afrodite? A deusa da beleza. A deusa da beleza, do amor, do charme, de tudo que é maravilhoso, né? Na realidade, pensamos em vender cosméticos. Depois colocamos o salão. E por que não estendemos também um acessório, um espaço, um lanche, para ela bater um papo com uma amiga? Porque a nossa cliente vai ser uma amiga. O Paulo está me falando, então, em inovações, então, com certeza, mais coisas virão ainda, né, Cláudia? Outras ideias surgirão para deixar a cliente ainda mais satisfeita aqui no Afrodite. Justamente, Adriana, a gente está, aos pouquinhos, trazendo o gosto das pessoas que estão vindo hoje na inauguração, as pessoas vendo, assim, ai, eu gostei desse, então a gente já está reservando, as pessoas estão maravilhadas com um acessório, um anel. Então, tudo o que a pessoa procurar, com certeza, vai encontrar aqui no Afrodite. Porque aqui tem produto para todas as idades. Faço convite para quem estiver assistindo o programa Alta Qualidade vir ficar ainda mais bonita e mais bonita. Com certeza, você que está nos assistindo, venha nos prestigiar, fazer uma visita, venha tomar um cafezinho comigo e você vai visitar a nossa loja. Tenho certeza que você vai gostar e vai se apaixonar e vai virar uma Afrodite, com certeza. E eu continuo aqui nessa noite maravilhosa no Afrodite e estou ao lado da Bete Pires. A Bete é uma frequentadora assídua aqui do espaço e ela, como toda mulher moderna, adorou o espaço porque une útil e agradável. Encontra tudo num só lugar, não é isso, Bete? Exatamente. Os produtos são bons, os preços maravilhosos. Esse espaço aqui, a gente não encontra algo parecido. A gente gosta de estar com as pessoas num lugar bacana. Isso é muito bom. E nessa festa maravilhosa, noite de inauguração da Afrodite, eu encontro uma cliente que veio de longe para prestigiar essa grande noite. Isabel, uma empresária de sucesso, veio de longe para prestigiar. Sim, eu sou de presidente prudente, tá? Eu sou do ramo de alimentação, tenho pizzaria, né? E com grande satisfação que eu estou ouvindo prestigiar essa amiga Cláudia, né? Porque, enfim, amizade de muitos anos e eu não podia faltar. E sentirá também, né? Que ela vai ter oportunidade, como vai ter o salão de beleza, os maridos vão poder estar aguardando as esposas, né? Que isso é um grande problema, né? O que eu desejar, nesse momento, vai ser muito pouco. Então eu falo do fundo do meu coração. Amo vocês dois. Um beijo. Mais uma belíssima mulher encontra aqui no Afrodite, Alessandra Silva, frequentadora Cido aqui do salão, perfumaria. E também a loja de cosméticos. Alessandra, fala pra gente, você é uma mulher linda, que está na moda sempre, a gente percebe. Tem uma maquiagem bem feita, um cabelo bem feito. O que você mais gosta aqui no Afrodite? Olha, principalmente da qualidade dos produtos. Eles são realmente de primeira linha, tudo pensado, exatamente cada detalhe pra mulher. E isso, assim, deixa a gente muito à vontade pra poder escolher qualquer das coisas que tem aqui. Você tem certeza que vai atender a sua necessidade e que vai te deixar perfeita pra balada, pra noite. O pessoal daqui tem um atendimento de primeira, super agradável. São pessoas super profissionais. Então, a gente tem a capacidade de te deixar, inclusive, assim, tipo um espadéi, sabe? Você fica, você sai daqui relaxada, revigorada. Dá mais energia pra aguentar aí a semana inteira. Claudio Barazal, estou ao lado de um casal também cliente aqui da Afrodite, Gisela e Beto. Então, tanto a mulher como o homem também são satisfeitos aqui na Afrodite, não é isso, né? Com certeza, lógico. Com certeza. O homem também tem que ter o seu cuidado, não é lógico? Não é só a mulher que gosta, né? O homem gosta muito. E nos dias de hoje faz toda a diferença. Você tem um cabelo bem cortado, uma pele, né? Com hidratante. Faz diferença mesmo. Inclusive pra autoestima do marido e pra esposa também, não é isso? Com certeza, não tenha dúvida. E você gosta dos tipos de serviço que a Afrodite disponibiliza aqui em São Vicente? Sim, muito bom, muito bom. Tá de parabéns, viu? Por sinal, muito legal, muito bom, atendimento perfeito. Gisela, eu tava vendo que tem coisas lindas. Além dos cosméticos, da parte de perfumaria, do espaço gourmet, que também é excelente, a gente encontra acessórios de cair o queixo. Bons, bonitos e baratos. Inclusive eu já comprei um brinco maravilhoso. Ai, que maravilha! E Gisela, aqui a parte do salão veio pra complementar também. Pra mulher que quer fazer um tratamento capilar, uma coloração, fazer uma escova, um corte diferente, aproveita, faz todo o tratamento e leva pra casa os produtos pra fazer a continuidade. É, isso é muito interessante, né? Que você se interessa por algum, já aproveita, testa, deu certo, leva e volta pra comprar de novo. Realmente, Cláudio Barazal, tudo que uma mulher gosta está reunido aqui no Espaço Afrodite. E a Vânia Balduino, uma cliente também satisfeita aqui do Espaço, vai falar pra gente um pouquinho sobre tudo que a mulher adora. Cosmético, perfumaria, salão, espaço gourmet, tudo junto. Ai, tudo de bom pra gente, né? Com certeza. E olha que eu sou consumista nata. É o que eu mais amo. E realmente, você vir num lugar que você faz tudo, desde cabelo a produtos, tudo. Lembrança é pra facilitar. Fico muito feliz por ela, assim, é um empreendimento que tenho certeza que vai ser muito sucesso. Ela merece, o Paulo merece. E veio só mesmo pra somar, agregar. Eu sou de Santos, mas com certeza eu vou vir pra cá. E assim, encerramos mais uma edição do programa Alta Qualidade. Na próxima semana, nesse mesmo horário, nessa querida emissora de TV aberta pra todo o litoral de São Paulo, vamos voltar com o nosso programa Alta Qualidade, com mais novidades, mais assuntos, tecnologia, festas, coberturas e muito mais pra você. Que você tenha uma semana de muita paz, uma semana de muita prosperidade, saúde, ao lado da sua família. Que você tenha uma semana maravilhosa. Porque tudo na vida tem que ter alta qualidade. Boa semana pra você! Boa semana pra você! Você acabou de assistir programa Alta Qualidade, com Cláudio Barazal. Oferecimento da Pevel. Emoção em movimento. FriSom Estética e Fitness. Beleza e qualidade de vida, em um só lugar. No Gonzaga, em Santos. Clínica Multi-Imagem. Alta tecnologia em imagem. E MicroHelp Informática. Computadores. Soluções em automação comercial. E CFTV Digital. Assistência técnica. E você é uma semana via internet.